Muito bem, estamos de volta e eu quero mandar um abraço especial a toda a equipe do Atlanta Supermercados. Ofertas para segunda e terça você não pode perder. Tradição em peixe é no Atlanta, você já sabe. Tambaqui limpo, quilo 18,99. Costela e Tambaqui, quilo 28,99. Filé de Pirarucu, quilo 39,98. Carne bovina de segundo com osso Friboi, 13,99. Carne bovina de primeiro com osso Friboi, 19,99. Carneiro, quilo 49,95. Tomate, quilo 6,99. Repolho verde, quilo 4,99. E laranja, cutralho, quilo 6,99. Economia de verdade, ofertas é no Atlanta Supermercado. Economia todos os dias é no Supermercado Atlanta. Costela de Tambaqui, 28,99. Filé de peixe Pirarucu, 39,98. Carne bovina de segunda com osso, 13,99. Carne bovina de primeira com osso, 19,99. Carneiro, 49,95. Tomate, 6,99. Laranja, cutralho, 6,99. Repolho verde, 4,99. Supermercado Atlanta, sempre vendendo mais barato. Quarta e quinta de super ofertas aqui no Supermercado Atlanta. Voltou de novo, VT. Tomate, 8,49. Paulo, voltou de novo, VT. Muito bem, ia repetindo o VT. Vamos com o recado agora rapidinho. Vamos soltar o VT da Gazin na tela. Começou a Pintando o Sete Gazin. São as melhores ofertas com a solidariedade que transforma vidas. São milhares de produtos em 12 vezes. Sem entrada no caderno. Smart TV Samsung 43 polegadas. 12 de 166,66. Essa garante doação em dobro. Duplex Brass Temp, 375 litros. 12 de 279,16. Galaxy A25, 256 gigas. 12 de 145,83. Lavadora Consul, 12 quilos. 12 de 166,66. Pintando o Sete Gazin. Acima de 100 reais de compras, sete são doados para as rapazes locais. Participe! Bom, do conhecimento de todos, que semana passada nós tivemos um crime brutal que aconteceu em Ariquemes, um crime de latrocínio, aonde o senhor Jusceli Braga Matos foi, de forma covarde, executado por assaltantes. Um belíssimo trabalho da Polícia Militar. A polícia conseguiu localizar dois envolvidos, recuperou a motocicleta roubada e objetos também que foram roubados na residência. Esses elementos foram a uma residência, executaram o idoso para fazer o roubo, um crime de latrocínio, saíram desta casa e foram para outra residência no Polo Movereiro. Tinha matado uma pessoa e foram para uma outra residência efetuar um roubo. Uma das vítimas nesta outra residência se levantou e saiu correndo e eles atiraram para matar também o rapaz. Mas a bala pegou na porta, o rapaz conseguiu fugir, eles desistiram desse roubo e se evadiram. A polícia, um belíssimo trabalho, conseguiu prender dois elementos, nós temos imagens ali nas buscas na mata, a polícia realizando um trabalho no local, localizou dois envolvidos, localizou uma moto. Foi através desta moto, porque a polícia não tinha informação desse crime de latrocínio. Nós levamos ao ar, semana passada, informações sobre isso. Eles não tinham informações sobre esse crime de latrocínio. Eles tinham informações do roubo, da tentativa de latrocínio do roubo que eles tinham feito no Polo Movereiro. Então, com a motocicleta localizada, eles passaram a checar e se chegaram a uma residência que eles tinham entrado momentos antes e, infelizmente, executado o senhor Jocely Braga Matos. Mas, por que eu estou trazendo esse caso novamente? A polícia conseguiu localizar dois e a polícia está atrás de mais envolvidos. Mas, a polícia precisa da sua ajuda para localizar o elemento Lucas da Silva de Jesus, que, como o delegado falou agora há pouco, este elemento aqui, ele está sendo procurado, se puder colocar no telão também, este elemento Lucas da Silva de Jesus, ele tem aproximadamente 22 anos de idade, está sendo procurado pela polícia, é um elemento extremamente perigoso. A polícia acredita que ele participou diretamente do crime de execução desse idoso na hora do roubo e da tentativa de latrocínio a outra tentativa de latrocínio. Então, um crime de latrocínio praticado por ele e uma tentativa de latrocínio. Então, a polícia suspeita que ele participou e suspeita-se que também ele tenha efetuado os disparos. Vale se lembrar que esse elemento fugiu, ele está no Banco Nacional de Mandar de Prisão, já foi expedido. Se você tiver qualquer informação, 190-197. É um elemento extremamente perigoso, considerado extremamente perigoso. Começou com furtos, roubos, a polícia acredita em outros homicídios, também tem homicídio, mas, a princípio, esses dois casos, o latrocínio e o outro, ele ia matar duas pessoas na mesma noite. Duas situações diferentes, duas residências diferentes. Ele fez o roubo, junto com esses dois que foram detidos, numa residência. Foi executar um idoso, mataram, não se importaram. Foram para outro lugar para fazer um roubo e, por pouco, não mataram uma outra pessoa. Tem uma outra fotografia dele também. Então, ele está sendo procurado. Quem tiver qualquer informação, por gentileza, entre em contato com a polícia, com urgência. Essa é uma outra fotografia dele também. Ele estaria um pouquinho mais novo. Mais novo. Tu vê um rapaz novo desse, é triste você ver uma situação como essa, envolvido no crime e frio da forma que ele é considerado pela polícia. Agora, ele está sendo procurado. Se ele estiver com o advogado, entrando em contato com o advogado, você tem que se apresentar, o Lucas, à polícia, porque você é o suspeito do crime de latrocínio e de um outro crime de latrocínio. Então, você é um dos suspeitos que entrou com essas pessoas na casa, com esses dois que foram detidos, tocaram o terror, mataram o idoso para roubar e depois foram para outra casa, onde quase mataram uma outra pessoa para praticar o crime. Há informações de pistolas com ele, armas com ele. Então, quem tiver qualquer informação desse elemento, por gentileza, entra em contato com 190 ou 197. E se alguém estiver dando guarita também, vai responder, vai salientar que são crimes graves. Tiraram a vida de uma pessoa para roubar e quase tiraram a vida de outra. Se alguém está dando guarita, também vai responder solidariamente pelo crime que foi praticado, porque, quer ou não quer, você está acobertando um crime brutal que aconteceu aqui na nossa cidade, onde um pai de família foi executado e, por pouco, a vida de um outro rapaz não foi tirado nessas ações criminosas, onde esse Lucas, Lucas da Silva Jesus, mostra outra fotografia dele, que seria a mais recente. Essa aí é o suspeito de ter praticado esses crimes. Qualquer informação que você tenha, entre em contato, por gentileza, com urgência, para com 190 ou 197. Está certo? Vamos falar de? Bonetintas. Bonetintas, na tela. Você sabe qual emoção vai te deixar feliz da vida? Aquela de concluir definitivamente a sua obra e com produtos de qualidade que você encontra aqui na Bonetintas. Para resolver cada problema da sua reforma, nós temos a solução certa. Textura riscada Masa, 23 kg, R$ 99,90. Acrílico Neo, 18 litros, R$ 119,90. Acrílico Standard, cores prontas, R$ 249,90. Tintas de piso Dakar, 18 litros, R$ 249,90. Deixe a ansiedade para lá e venha conferir as promoções da oferta concluída. Bonetintas, desde 1994, colorindo sonhos.